Música Fala rapaziada, beleza? Aqui que tá falando é o Polite, dessa vez trazendo um vídeo De uma textura aí pro canal, velho, uma textura que eu editei E eu curti bastante o resultado dela Ela chama-se PSPack Eu vou tá liberando ela aí com 2 mil likes, galera A gente consegue bater essa meta bem tranquilo E tipo assim, no último vídeo de HG eu pedi 2 mil likes pra vocês E vocês deixaram 3 mil e 500 likes Então, cara, eu fiquei muito feliz mesmo Muito obrigado a todo mundo, de coração, galera Então bora lá tá mostrando aqui a textura pra vocês Que tá bem foda Bom, mano, vamos lá então começar pelas espadas Aqui a espadinha de madeira Tá bem bonitona, ali no cabo tem um detalhe verde Que a cor foco da textura é a cor verde, demorou? Então a espadinha de madeira aqui bonitona e tal E aqui a espada de pedra Que também tá bem da hora aí pra você tá Jogando seus HGs e tal, né, velho? Então, é isso A espada de ferro aqui, mano, eu decidi Deixar ela um pouco diferente ali no cabo Coloquei um detalhe lilás, né E ficou muito linda, mano Na moral, a espada mais bonita da textura, eu acho Aqui já a espada de diamante aí Pra você tá dando uns combos aí nos caras e tal E tchans E também tá bonitona E no caso aqui a espada de ouro Que eu não editei Deixei da default mesmo Porque não é necessário no HG Bom, mano, é assim que fica a sopa e o pote Pra você tá fazendo seus refills e tal, mano Então tá bem daorinha essa sopa Muito show Bora lá, tá mostrando alguns itens aqui do HG, né, mano Lembrando que a base de blocos tá bem da hora mesmo Meu curte pra caraca essa base de blocos Então, vamos lá Aqui o Gladiator, Kangaro, Grappler A bússola O relógio, o Enderpeel O negócio do Species Esse aqui é o potinho XP E o isqueiro, né Deixa eu vir aqui e tá colocando uns foguinhos Pra vocês verem como o foguinho tá baixo Tá bem baixinho mesmo Bom, mano, aqui tem a Fornalha Que tá bem da hora também Tem a Crashing Table Olha só que bonitona, mano O baú A Bigorna A Enchantment Table Que tá daorinha também O Ender Chest E o Portal do Fim Bom, era Vamos tá aqui então mostrando as armaduras pra vocês Armadura de diamante aqui no caso Olha só como ela fica show, mano Olha que armadura bonita, tá ligado, mano Muito da hora mesmo E aqui já a armadura de ferro também tá Mano, eu acho que a armadura de ferro tá mais da hora Que a armadura de jima Tá muito da hora mesmo E o inventário fica assim, mano Já mostrando logo de vez Vamos lá então Tá mostrando aqui as partículas, né, velho Deixa eu vir aqui pegar minhas espadinhas Aqui a partícula só de Critical Que eu coloquei esse foguinho bem bonitão, mano E a partícula de Sharp, né Que é verde Porque a cor da textura é verde A base, tá ligado O foco, aliás, né, velho O foco da textura é verde, demorou Então vamos lá Estão mostrando aqui os biomas, mano Olha só que base de blocos bonita Olha só Essa madeira aqui e tal Mano, olha os cogumelos Não preciso nem falar nada, mano Que cogumelo supimpa, mano Eu curto cogumelo assim e tal Muito show, velho Dá moral mesmo Então aqui tem o deserto Que tá bonitão aqui As areias, né Os dois tipos de areia e tal O Nether eu deixei da Faithful mesmo Porque eu peguei essa textura E editei a Faithful, tá ligado Então isso, mano A Jungle, velho Tá muito bonita Tá moral, mano Madeirinha diferente e tal Então o que falta agora Eu venho aqui e tô mostrando as partículas Mano, essas partículas Eu deixei elas bem simples Tipo Uma default só que Um pouquinho mais editado Tá ligado Tipo da Faithful Só que com edit A partícula aqui de regeneração A de... Eita, não foi Aqui a de velocidade A de força Isso daqui é o que? É fraqueza Isso daqui é dano Não foi, não sei porquê Dano e vida, né mano Bem daorinha mesmo E aqui bora tomar um leitinho E é isso, né mano Então vamos lá Tá mostrando um PVP Como que fica na textura E cara, eu tô apaixonado Pela sua base de blocos Na moral, mano Mas então bora lá, galera Pela sua base de blocos E aí